Dois homens foram presos, suspeitos de provocar o terror em dois assaltos à mão armada, né? É. A polícia registrou dois boletins de ocorrência, um para cada estabelecimento, né? O chabendo do Fantônio, que foi levado pelos suspeitos aí, né? É, inclusive, foi recuperado, né, Fantônio, o material que foi levado, né? É, Nicolaitis, tão importante quanto o registro foi a recuperação de mais de 600 reais em dinheiro Além de celulares, entorpecentes, roupas, toucas ninjas O importante é que a polícia agiu rapidamente Tudo começou com o acionamento da Polícia Militar de Padre Paraíso Para que fosse à zona rural, onde um homem teria sido vítima de roubo à mão armada Levaram a motocicleta dele na comunidade de Entrecruzeta, em Cachoeirado E a polícia, quando chegou ao local, achou o homem amarrado E aí, ao verificar, levaram a moto dele E para onde foram? Ele não soube Só que os policiais receberam a informação Olha, volta correndo aqui para o centro da cidade Porque teve um assalto a dois supermercados Aí eles voltaram com mais o reforço que já existia na cidade E aí, acionado aquele plano, né, de chamada dos militares que estão de folga Quem está disponível Por quê? É incomum, Nicomedes Incomum, dois assaltos, dois roubam a mão armada A estabelecimentos comerciais, a supermercados, um próximo da outra As pessoas ficaram em pânico, saíram correndo E o curioso é que os bandidos saíram correndo no meio do povo também, Nicomedes No meio das vítimas, nas duas motocicletas Uma delas que foi roubada do cidadão na zona rural E a outra que havia sido subtraída da prefeitura da cidade E aí, conforme você disse, né Você sempre fala aqui no Balanço Geral Aí consulta a informação aqui Consulta as imagens de câmera de segurança Verifica um detalhe aqui O Curió cantou O Curió sempre canta Dá informações a respeito E a polícia conseguiu localizar dois suspeitos na Vila Vigueira Aí conseguiu localizar dois suspeitos Recuperar as duas motos Mais esse material que a gente tem nas imagens aí Roupa, dinheiro, celular Tudo isso devolvido e os dois cidadãos vão ficar à disposição da Justiça Para as investigações Porém, a polícia continua, Nicomedes, à procura de mais pessoas envolvidas nessa situação A questão importante aí é O crime não deveria ter acontecido Mas aconteceu, a resposta veio instantânea Então, Nicomedes, vamos esperar que essas pessoas entendam Que em Padre Paraíso não adianta praticar crime Muda de vida, muda de cidade, vai fazer outra coisa Menos atacar a população Porque, do contrário, a polícia vai prender É, e que lá seja um paraíso, né? Paz para Padre Paraíso, né, Fantone? É, paz e ordem, né? Obrigado, Fantone Pesso